Brasil Off-Road, esporte e aventura. Lá na ponta do mapa, no Rio Grande do Norte, rolou a terceira etapa do Mitsubishi Motorsport Nordeste. E a prova cheia de variações de solo exigiu bastante habilidade aí dos competidores. Vamos dar então aquela olhadinha básica. O visual deslumbrante do Rio Grande do Norte foi palco da terceira e penúltima etapa do Mitsubishi Motorsport Nordeste. O grande diferencial daqui de Natal é porque Natal é uma cidade muito pequena. E por ser uma cidade muito pequena, facilmente você já está na trilha. Tem trilha de barro, trilha de areão, tem duna, tem cascalhão, tem alagado. Então ele consegue fazer variação de terreno muito grande em pouco espaço de tempo. O rali largou rumo ao litoral norte Potiguar, uma das etapas mais prazerosas do ano, que reuniu trilhas de nível técnico só possíveis de explorar no Nordeste devido à riqueza natural da região. Uma prova técnica é que exige a máxima concentração tanto do piloto como do navegador. Por quê? Porque os laços, as curvas estão muito próximas e não dá tempo de extrair. O roteiro aguçou a habilidade dos pilotos e exigiu a atenção dos navegadores. Piso de areia, terra batida, trechos sinuosos, alagados, passando pelo litoral e interior, entre coqueiros, riachos, dunas e praias que fizeram parte deste desafio. Uns trechinhos meio técnicos, né? Aquele mais sinuoso, que você tem que ter mais cuidado na sua velocidade, na sua manobra, no carro que está à frente, no carro que está atrás e por aí vai. Na reta final do campeonato, a disputa na categoria graduados ficou entre duas duplas de Natal. Quem venceu foi Jefferson Barbalho e Flávio de França. A voz ficou na trilha. A gente estava com uma vontade muito grande de ganhar essa prova. E eu tive que gritar muito com o meu piloto, chamar muita atenção dele. Ele só vai, só trabalha na pressão. Os cearenses Francisco Moreira Jr. e André Reis obtiveram o melhor resultado e levaram a primeira vitória da dupla, na categoria turismo. Foi disputada a prova muito técnica, né? Exigiu bastante da navegação e da pilotagem, trechos bastante longos de regularidade. Uma prova realmente de regularidade, né? Já na categoria turismo light, as duplas brigaram por décimos de segundos. E por apenas oito décimos, a dupla Paulo Fontanelle e Plínio Neto de Fortaleza venceu a etapa. Música Rapaz, muita emoção, muito difícil, diferença muito apertada, vocês podem ver. Foi oito pontos para a segunda e um ponto para a terceira, da segunda para a terceira, né? Muito apertado, que deixou mais gostoso, né? Para a gente, a prova estava excelente, muito bom, muito bom mesmo. Resultado terceira etapa natal, categoria graduados. Categoria turismo. Categoria turismo light. Categoria turismo. Categoria turismo. Categoria turismo. Música No motocross para andar bem em um piso duro, deve-se utilizar uma marcha mais alta, deixando o motor trabalhar com um giro mais baixo, evitando que a roda traseira perca a tração. Aceleradas bruscas e alto giro farão com que derrape facilmente. Não saia daí! Brasil Off-Road, esporte e aventura, volta já!